Recebidos da Shein Home, tudo bem que vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo no nosso canal. E hoje a gente vai mostrar alguns recebidos da Shein Home que a gente pegou. São eletrodos domésticos? Seria isso? Eletrônicos a gente pegou isso. Algumas coisas pra melhorar na gravação dos vídeos, fome, essas coisas. E vamos começar a mostrar pra vocês. Primeira coisa que a gente vai mostrar pra vocês é um outro microfone. A gente já pegou uma vez o microfone, dessa vez a gente pegou outro microfone, gente. Mais potente, com mais qualidade. A gente não vai usar nesse vídeo ele porque só estamos mostrando pra vocês, mas ele é assim. Ele é melhor do que o último que a gente pegou. Reduz o ruído, a gente já testou várias vezes. Ele é muito bom. Eu vou gritando aqui, gente, porque o outro se eu gritasse aqui assim, ele dá uma estourada no som. Vem com um grampinho pra você prender na tua roupa onde é que você quiser, gente. Dá pra prender de lado, dá pra prender de pé. Enfiar dentro da roupa assim, a ponta cabeça, o que você quiser. Dá, e bola. Aprendi a ter meu cabelo junto. Ou só falar assim. E ele veio também, esse lado aqui, a gente pegou com dois cabos, que é o... Pra iOS e Android. Ou é os dois pra iPhone, só que é o tipo C e tipo E. É isso, né? É. É os dois cabos pra iPhone, o tipo C e o tipo E. E ele funciona perfeitamente. A gente amou. Esse daqui, gente, vale muito a pena. Vamos deixar o ID aqui embaixo. Pegamos uma capinha nova pro nosso celular. As nossas capinhas já são da Xeninha. Essa daqui a gente pegou numa vibe praia, cavalo, coutrin e tal. Aí ela é transparente. É pro celular que tá gravando, por isso que a gente não vai colocar ela pra vocês. Mas ela é muito boa, gente. Ela vem com a proteçãozinha. A gente gosta de pegar capinhas que tampem a parte de vidro da câmera. E ela é bonitinha demais, ó. Já temos duas, então a gente sabe que as capinhas da Xeninha são muito boas. Vamos pra mais eletrônicos. Esse daqui é um fone de ouvido. A gente só tinha um fone. Agora vamos ter dois, né? Pegamos mais um. O outro que a gente tem é azul. Aí a gente decidiu pegar esse aqui, que ele é preto, gente. Mais básico. E esse daqui mostra a porcentagem que tá o fone carregado. O outro não mostra, então um belo dia ele para de funcionar. Esse daqui mostra, 99, 98. Ó, dá pra ver aqui, ó. Quanto que ele tem ainda a bateria? Talvez vocês não estejam conseguindo ver, gente, mas... E ele encaixa perfeito na orelha da gente. Não é daqueles que fica caindo quando vai andando. Esse aqui é muito lindo. Mas ainda não testemos ele, tipo, bastante tempo usando. O som e tal, pra ver se a bateria dura ainda. Bastante, mas... Parece bonzinho, gente, olha. Esse aqui... Ah, esse aqui é um... Humidificador de ar, barra... Difusor, barra... Não consigo garantir, né? Se eu não me engano, era pra... Vídeo com arominha, sabe? É. Ou você que viu errado no anúncio. Lilo, gente, ele fica vermelho. Eu vou deixar uma foto como tava no site. Ele fica tudo vermelho e não sei o que mais, até. Tem umas cores. Aí ele vem com as pecinhas, assim, que você montar. Vem com o cabinho pra ligar. Aí tem a partezinha que coloca água que eu ainda não decifrei ainda, gente. Mas deve ser... Vou ligar pra vocês verem ele. Outra hora. Vou gravar ele ligado e coloco na edição do vídeo. Isso. Essa maquininha pra derreter cera. Pra depilação, gente. Olha. Ela é fochinha. Aí veio a maquininha aqui. Veio os palitinhos pra aplicação da cera. E veio a cera aqui também. É, veio a cera. Aqui, ó. Veio os pacotinhos com a cera. Veio quatro pacotinhos. A gente não tem as cores ainda, então... Mas eu acho que funciona, entende? Nem coloquei na tomada. É o quê? É 210? 110. Se voltar a ir de 100, é 240. Uh, dá pra usar? Você não deve usar? Uma coisa que a gente pegou. Isso aqui vai ser um presente pro nosso irmão. Ele tava pedindo uma malinha elegante. Ele falou assim, ah, pega uma mala pra mim, né? Assim, e tal. Mas tá bom, da próxima vez que vem recebido, a gente pega pra você. Aí nós pegamos essa marrom, porque nós achamos muito bonita pra nós. Caso ele não queira, fica pra nós. Já combina com a outra que a gente já tem. É um pouquinho menor que a outra que a gente já tem. Cheirinho forte, né? Vem a alça dreno, mas nossa, que é bastante coisa. Pra ele vai servir muito bem, né? Tem ziperzinho dreno também, com bolsinha. Então, ó, vem umas... Eu achei muito bonita a cor. Vamos ficar com essa e dar a outra pra ele, mas ele vai encardir tudo, porque a outra é mais clara, né? Olha aqui, gente, vem com o bolsinho aqui do lado. Toda uma vibe, eu sou... Tô viajando, Zona. Ah, eu tô viajando toda elegante, aquelas mulheres ricas e elegantes. Esses foram os nossos recebidos da Shein Home. Vamos deixar aqui o código de todas as coisas. O link dos produtos na descrição do vídeo também. Não esquece de dar like, se inscrever no nosso canal. E esse foi o vídeo de hoje. Tchau!